Se o seu marido não te dá atenção, jamais cometa esse erro. Eu sou a doutora Erika Rolim, psicoterapeuta cristã e especialista em restauração de casamentos. E o que eu mais vejo para a restauração de casamento é as pessoas mendigando afeto, mendigando amor. Não é dessa forma que você restaura um casamento. Se o seu marido não está te valorizando nesse momento, não está te dando amor, você não deve cobrar, você não deve insistir, você não deve brigar por isso. Até porque, nesse pé que está o relacionamento de vocês, vai acontecer o efeito contrário se você ficar fazendo isso. E eu quero te falar aqui das soluções nesse vídeo. Você não correr atrás dele, não brigar, é o ideal. Você cuidar de você também. Por quê? Porque você tem que aprender a deixar o seu marido um pouquinho quieto lá. Na Bíblia fala que é melhor morar numa casa com goteira. E a goteira é chata, né? Aquele pinguinho. Hoje é um dia de chuva aqui, nesse dia que eu estou gravando. E o barulho da chuva é gostoso para dormir, né? Mas uma goteira que fica ali o tempo todo, 24 horas, incomoda. O mesmo barulho no mesmo compasso. A chuva é gostosa porque ela não tem exatamente aquele ritmo 100% do mesmo pingo pingando toda hora. E a Bíblia fala que é melhor dormir numa casa com goteiras do que com uma mulher richosa, contenciosa e briguinha. E esse é o ponto do qual muitos casamentos são destruídos. O inimigo, ele entra dentro dos casamentos, muitas vezes através das mulheres. Por quê? Porque nós mulheres, nós somos de falar. Nós somos de brigar. A gente não gosta de deixar quieto. A gente gosta de resolver as coisas assim na hora. E os maridos, qual é a tendência deles? É calar. Eles gostam de ficar quietos. Eles não gostam de entrar em embate. Conta pra mim aqui nos comentários como que é o teu relacionamento ou como foi. Se era dessa forma. Se você era a pessoa mais quieta ou era a mais briguenta. E aí, dentro do deserto, onde eu atendo muitas mulheres, tanto como minhas alunas, quanto pacientes, quanto vocês aqui, meus seguidores, eu atendo e a gente chega sempre na conclusão de que havia muitas brigas. Haviam muitas brigas. E aí, a briga é a coisa que mais afasta o outro. E o cobrar, o ficar em cima, também afasta. Por isso que, quando as pessoas estão separadas de casa, a gente aplica o contato zero. Quando as pessoas estão dentro da mesma casa, a gente aplica. As estratégias do amor, elas são estratégias com pílulas diárias. Mas você vai diminuir a comunicação no sentido de diminuírem as brigas. Porém, você não vai se afastar do teu cônjuge para que o abismo não aumente dentro de casa. Eu tenho tudo isso bem fundamentado dentro do Missão Casamento Restaurado. As pessoas que desejam ser minhas alunas, que tem no link abaixo aqui, o link para você entrar no Missão Casamento Restaurado, não só recebem aulas, como meu suporte, meu apoio por um ano para tirar dúvidas lá na plataforma abaixo das aulas. E aí, acontece que você, sabendo o que fazer, você consegue restaurar o seu casamento mais rapidamente. Ah, Erika, mas é obrigatório entrar no Missão Casamento Restaurado? Não, só se você quiser. Porque aqui no YouTube, eu posto vídeos semanais para a tua restauração. E lá nas minhas redes sociais, eu posto dicas diárias. Por isso, já até peço para você curtir esse vídeo aqui, se inscrever no canal e não deixar de me seguir nas redes sociais. Mas, continuando a falar sobre como o seu marido vai voltar a te amar, é com a tua transformação. Porque o que acontece? Quando a gente casa, a gente vai se perdendo. A gente se perde muitas vezes para viver a vida do outro. A gente deixa de fazer muita coisa que a gente gosta pelo outro. Só que, o que eu quero te dizer, não é para você fazer tudo o que você gosta e que afronte o outro. Mas, você já parou para pensar que talvez você deixou de fazer um curso? Talvez você deixou de fazer coisas que você goste, que são saudáveis, que não atrapalhariam o relacionamento para estar com o outro? Então, assim, a gente tem que investir, sim, no relacionamento. Mas, a gente não pode deixar de trabalhar, se a mulher gosta de trabalhar. Claro que tem o fator filhos. Eu tenho dois bebês, eu tenho duas menininhas pequenas e eu preciso cuidar das minhas filhas também. Hoje, eu tenho uma ajudante que me ajuda muito com as minhas crianças. Mas, nós mulheres, nós temos que fazer mil e um malabarismo para a gente conseguir manter a família de pé. Mas, tem mulheres que deixam de trabalhar para viver 100% para a família e depois de 20 anos, quando os filhos saem de casa, elas se arrependem amargamente de não ter feito algo que gostavam. Então, assim, se você é uma mulher hoje que você não está trabalhando, faça cursos. Tem cursos gratuitos hoje online. Vai fazer algo que você goste. Você não precisa necessariamente trabalhar, mas você tem que se manter em movimento. Você tem que manter a tua cabeça ocupada até para você não ficar pensando 24 horas no teu cônjuge, no que ele está fazendo, no que ele está deixando de fazer. Você precisa cuidar de você. Quando você começa a fazer coisas por você, a tua autoestima melhora. Com a tua autoestima melhorando, você fica mais atraente. Você ficando mais atraente, você atrai o outro para perto de você. O outro tende a querer estar com você. Se você se torna uma pessoa mais agradável, menos briguenta, menos richosa, uma pessoa que pensa no futuro. De que forma? Ah, não sei. Fazendo um curso, trabalhando. Mas trabalhando não é sempre a primeira opção, porque eu gostaria de poder 24 horas ficar com as minhas filhas. Eu gostaria de poder investir nelas 24 horas. Mas eu tenho esse trabalho aqui, eu tenho essa missão. Além desse trabalho aqui, eu tenho outros trabalhos também. Eu e meu marido, nós temos outros negócios e a gente trabalha quase que todos os dias. Eu, assim, por mais de dois anos, eu trabalhei todos os dias. Domingo, feriado, sábado, para poder ajudar muitas famílias. E aí eu cheguei num ponto que eu já estava até com burnout. Eu já estava até com estafa mental de tanto trabalhar. E aí, para ajudar a recuperar as outras famílias, eu não podia estragar a minha. Então, eu precisei dar uma pausa, precisei dar uma diminuída nas movimentações, nos trabalhos, para poder continuar aqui, levando essa missão. Mas hoje, eu quero te dizer, cuide de você, cuide da tua saúde. Assim como eu tenho que cuidar da minha diariamente, não é porque eu sou psicoterapeuta que eu seja totalmente blindada. Eu sou de carne e osso também. Eu também tenho as minhas dúvidas, os meus anseios, as minhas angústias e as minhas tristezas. Mas eu lanço tudo isso aos pés do Senhor. Por isso que eu trabalho muito fortemente a parte da psicologia cristã, da parte comportamental com a parte espiritual. Porque não tem como a gente ter uma família sem a gente ter essas duas coisas muito bem conectadas, muito bem ligadas. E trazer Deus para o centro da nossa vida, da nossa família, para a gente ter a restauração. Ore também por seu cônjuge, para que Deus transforme o coração dele. Troque o coração de pedra por um coração de carne. E eu tenho também um manualzinho de 30 dias de oração pelo marido, que está no link aqui abaixo. Porque muitas vezes as pessoas não sabem como orar por seus cônjuges. Então, esse manualzinho talvez é um bom começo para você. Conte para mim nos comentários se eu te ajudei com esse vídeo aqui. Que se você já pensa ou pensava em voltar a cuidar de si para atrair o outro. Se você já entendeu que você precisa calar um pouco mais para que não haja desentendimento dentro da tua família. E que você está entendendo que investir na tua melhor versão, no teu equilíbrio emocional, corporal e espiritual, é o melhor caminho para você ter um bom relacionamento. Não só com o seu cônjuge, como com seus filhos e com seus amigos e familiares ao redor. Espero ter te ajudado de verdade com essas informações. Eu te vejo no próximo vídeo. Como eu já te falei, não deixe de se inscrever aqui no canal e me seguir nas redes sociais. Porque aqui e lá eu posto dicas semanais e diárias para a tua restauração. Eu te vejo por aí. Um beijão e até a próxima.